Acabei que é malta do aço, vamos lá aqui para um vídeo rápido com o meu Quick Jack para vocês verem que isto é uma ferramenta útil, até é bastante útil como vocês sabem eu tirei os autocolantes do saco podem ver aqui, já não tem autocolantes nenhum quem tiver distraído e não tiver assistido o vídeo, tenho aqui as jantes normais estão ali à frente, estão os Selics, até vos posso mostrar estão ali à frente daqueles Selics, à frente do meu Honda aqui estão os outros e o carro anda já com pneus normais, de rua e tal eu até tenho andado com o carro no dia a dia, dar assim uns passeizinhos como quem não quer a coisa, para o carro não estar parado e tal, pronto, tenho andado com o carro e lembrei-me de uma coisa, eu o último track day os outros não, os outros fiz sempre com a roda suplente o último track day que eu fiz eu tirei a roda suplente e todo o mecanismo deste ferro, tirei, tirei tudo se vocês forem ver aqui assim, deixa eu colocar assim não há aqui nada eu tirei tudo no último track day e o que eu estava a pensar, bem vou colocar isto novamente no carro mas em vez de pôr-me debaixo do carro e tal como é o normal por que não usar o quick jack uma vez que ele está aqui pois é, eu tenho aqui já o quick jack vocês estão a ver, já está aqui a bomba, já está aqui colocado de um lado e está aqui já colocado do outro eu poupei-vos a esse espaço, já é só ligar isto ligar a eletricidade, ligar aqui as mangueiras e pôr debaixo do carro o que é que vamos fazer agora vamos subir o menino encaixou bora subir o gajo de um lado está a subir confirmado o outro lado também está a subir aqui está o gajo a subir na vida passou a primeira tranca deixa a subir até à segunda tranca para o ponto mais alto de elevação vai passar a segunda tranca pronto, chegou ao máximo vocês depois carregam um bocadinho para baixo para ele trancar depois, antes de se meterem debaixo do carro façam uma coisa, não custa nada vêm aqui, só confirmar isto quando vocês puxam é quando safa aqui da tranca puxam, está trancado está fixe, podemos colocar debaixo do carro e agora, agora já dá para ver melhor eu tenho aqui já um tapetezinho bem gostoso e dá para ver que não tenho aqui oh diabo, mas eu acho que falta-me aqui uma borracha aqui este lado tem uma borracha eu acho que este lado também tinha não estou recordada 100% mas eu acho que aqui também tinha uma borracha bem, vou montar na mesma sem a borracha e depois logo se vê então o que é que a gente vai precisar? vamos precisar primeiro deste ferro então agora, como é que isto se coloca? eu já não me lembro até porque não fui eu que tirei isto foi o Nelson mas eu acho que isto é assim ok, isto agora com uma mão vai ser lixado assim ah, este lado já encaixou e agora aqui aqui é assim só que eu acho que este lado encaixava isto não pode ser assim isto não pode ser assim eu acho que isto tinha aqui até uma borrachinha com três níveis se não me engano bem, esta parte já está eu acho que falta aqui qualquer coisa eu, vamos lá ver vamos lá ver se isto não vai dar merda falando ainda aqui do quick jack está assim olha, eu levanto assim este bocadinho este bocadinho lembrando, a gente ainda podia ter colocado aqueles acrescentes que estão ali e umas borrachas e umas borrachas que eu vos mostrei já no outro vídeo que faziam com que o carro levantasse mais um bocadinho aí cerca de mais 5, 10 cm por assim que não estes 10 cm vão dar jeito agora vou vos mostrar mais uma vez estão a ver o espaço da altura que eu tenho aqui não conseguia aliás, eu aqui se abrir a mala com a certeza que isto bate aqui já está bate aqui portanto, para quem tem assim problemas de altura como eu isto é perfeitinho está aqui que é uma maravilha mas vá, vamos lá para isto não ficar muito longo que isto era só aliás, para montar isto para montar isto não é preciso um quick jack eu só quis usá-lo para pronto, estou a fazer um videozinho com isto para vocês verem que é bastante prático bem, coloquei o GoPro ali em cima das jantes a ver se isto não cai o que é que a gente precisa? deste encaixe colocamos aqui e aqui fizemos um ou dois fios de rosca ok? acho que está depois é lado digo-vos já que este sistema do cup é uma decafatella é mesmo porque é que não está a roda aqui em cima e que faziam aqui uma caixazinha era mais fácil eu acho que é isto não é? é vou colocar aqui isto e já está e já está a roda montada vai ficar sensivelmente assim epá, mas eu estou mesmo intrigado que eu acho que faltava aqui se não é que eu acho que isto não vai fazer diferença mas eu acho que faltava aqui uma borracha agora aqui em cima para prendermos isto tiramos aqui esta chave e esta chave é que vai fazer a de rosca para isto apertar ok malta? e já está ó está aqui debaixo da rodinha igual que eu tenho que fazer isto aqui meu já está um bocadinho de velho mas pronto também é para estar aqui não se vê não importa olha o meu subo olha o meu subo fechar aqui a malete e pronto já está aqui a Moner X agora chegamos aqui tranquilos da vida pegamos aqui ah pegamos aqui não já ia dizer que temos que pegar no comando para baixar mas não temos que subir subimos ligeiramente até ao máximo vimos aqui soltamos esta tranca olha para este motorzinho mal lindo coisa mal lindo vemos aqui este lado soltamos a outra tranca e agora sim vemos se estes cabos não estão debaixo das rodas para depois não ter que estar a subir e a descer novamente e agora sim pegamos aqui go down e vem o gajo para baixo e pronto já está vou ali para fora não vocês reclamam que as luzes fazem bling 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 vou aqui para a rua e bem malta aqui tem mais claridadezinha já está espero que tenham curtido foi um vídeo simples ali do meu quick jack como eu tinha dito e agora sempre que fizer aqui alguma brincadeira alguma coisa que dê para usar o quick jack como tenho aqui porque não começar a pôr as mãos na massa e fazer aqui algumas coisas abriste mudei só o meu e já está tudo sujo imaginem imaginem um serviço a sério lá está eu não sei fazer nada quem não sabe inventa pois é eu assim para a mecânica isso não tenho muito jeito se tivesse jeito não pagava os outros para fazer fazia eu mas pronto não pode ter jeito para tudo olha faço uns vídeos mais ou menos e já não é mal agora para a mecânica não tenho muito jeito mas como eu estava a dizer como tenho aqui o quick jack de vez em quando vou fazer aqui umas brincadeiras me dá umas umas rodas me dá uns capos se der vou tentar comprar algum material para fazer alguma revisão de itens ou esses filtros eu acho que isso eu acho que isso consigo fazer sem puxar fogo ao carro é só mesmo para vos mostrar aqui este elevador a funcionar muitos de vocês perguntaram para eu mostrar mais coisas como é que ele funciona mais cenas e assim eu vou fazer sempre que tiver oportunidade uso o quick jack ok na descrição eu vou deixar o link do quick jack para vocês quiserem passem lá no site digam-me que vão de aqui e eles mandam-vos um à maneira digo-vos já para quem tem um parqueamento não pode pôr um torres para quem tem falta de altura não pode pôr um torres epá isto é mesmo mesmo fixe vá fiquem bem tartaruga deem um gás é um gás seja assim é um gás gás volta ficaram por aí ainda até ao fim não há arranquezinho não há arranquezinho mas que tal a gente dar aqui um cold start o que é que vocês acham ligar aqui o borne da bateria que ela estava desligada bateriazinha auto parts coisa linda e dar aqui um cold só assim um cold start o que é que vocês acham um cold start já sei que vocês vão me perguntar ah mas isto é um carro do barrote para que é que foste pôr a roda suplente tem hora de colocar um dia-a-dia se tiver um furo se tiver um furo como é que é chama-se o bloco não espera aí espera aí oh coisa linda este carro tem um barco tão louco tão louco tão louco uma compressão uma compressão desta coisa brutal tá e 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 Obrigado.